Qual a importância da legislação pedagógica para o nosso trabalho como educadores? Então nós temos as leis, a legislação que ela é nacional, vigente, que pode nos dar qualidade para as ações, métodos, diretrizes para as nossas execuções dentro da educação. Dentro das unidades educativas. Por que a gente precisa usá-las? Porque ela norteia o nosso trabalho. Então é a legislação que vai nos garantir um atendimento de qualidade, o respeito à regionalidade de cada educando, o papel do educador, do professor nesse ambiente, como que ele pode relacionar a sua vivência com os conteúdos que são apresentados para as crianças, sejam elas da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. A importância dos documentos oficiais para a prática pedagógica da escola é toda, é fundamental. Os documentos que norteiam a nossa e qualquer outra escola, principalmente são a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é esquecido muitas vezes, é deixado de lado, porque por uma ressalva ou várias ressalvas com ECA, as pessoas tendem a querer ignorá-lo dentro do processo pedagógico, como se ele servisse apenas para punir e não para educar. O regimento interno da escola, que é único para todas as escolas da cidade de São Paulo, varia uma ou outra característica da própria escola, mas basicamente é um documento fechado. E o projeto político pedagógico da escola. Acho que sobre esse projeto político pedagógico reside um pouco mais de cuidado. Na cidade de São Paulo, durante muito tempo, se tirou o político do projeto. E eu acho que é importante que se mantenha a ideia de político, porque o político remete ao debate, remete à construção coletiva, remete a algo que é apropriado por todos, porque foi construído por todos. Esses documentos, eles não só podem ser trabalhados como eles devem ser trabalhados, eles auxiliam bastante no sentido de que eles trazem para nós uma base, do que realmente o ensino oficial deve ser trabalhado na sala de aula, nas escolas, além também de direcionar o currículo oculto, aquele que a criança já traz, nos dando uma direção, uma forma de trabalhar, aproveitando aquilo que a criança já tem de currículo externo, além da escola, a base que ela já tem fora da escola. Por que é importante quando acontece alguma coisa no entorno e nos procuram dentro da escola? Porque a escola é reconhecida pelo entorno. Então nos procuram membros da igreja, nos procuram conselho tutelar, nos procuram membros de ONG, nos procuram a própria família, para relatar, de repente, coisas que estão acontecendo no entorno, mas que não aconteceram na escola. Mas a escola tem legitimidade da comunidade para poder conversar sobre esses temas. E por que isso acontece para nós? Porque nós tivemos a paciência de conversar com essa comunidade e discutir com eles essas coisas que são importantes. Esses documentos, essas legislações que fundamentam.